Música Uma vez ao mês, estudantes do curso de Direito da UFMS prestam atendimento jurídico às comunidades do Pantanal Sul-Mato Grossense. Essa é uma parceria com a Defensoria Pública da União em Mato Grosso do Sul. O estudante Enzo Cassol participou pela primeira vez do projeto. É fundamental que a gente possa ter esse contato com eles para que a gente possa entender as necessidades deles. Então quando a gente esteve lá para atender aquela necessidade jurídica, para ver como que eles viviam, isso é transformador tanto para nós quanto para eles, para que a gente possa realmente alcançar, fazer com que o direito deles não seja apenas uma coisa de papel, mas que seja um direito alcançável, um direito real. O Defensor Público Federal Silvio Groto de Oliveira explica que o projeto visa agregar valores pedagógicos que vão além da formação teórica. A universidade ganha com seus alunos, sai daquela bolha, vai entender qual é a realidade da nossa população mais vulnerável, vai fazer o treinamento na parte de peças e tudo mais, isso. Lá no atendimento identificar a causa e tudo mais, escolher documento num primeiro atendimento, num segundo atendimento já vai finalizar o atendimento. E na cidade, quando a gente volta para a capital, em um segundo momento o projeto continua aqui. Aqui eles vão, na equipe da pessoal da universidade, vão elaborar essas peças, para numa fase seguinte a Justiça Federal, com o seu projeto retirante, e fazer o nosso mutirão. Esse trabalho na região pantaneira envolve não só orientação jurídica, mas também, por exemplo, expedição de documentos e todo um serviço de justiça e cidadania. Além do atendimento em comunidades do Pantanal, existe também um projeto que oferece assistência jurídica, uma vez na semana no Juizado Especial Federal, em Campo Grande, na rua 14 de Julho, número 356, na Vila Glória. Lá os alunos acabam percebendo e tendo toda essa dinâmica desses serviços, quer da simples orientação, do acolhimento, da triagem, até mesmo a subsunção, que é a análise concreta de um caso real. A Defensoria Pública é um serviço essencial à Justiça, e ela presta assistência jurídica gratuita e de qualidade. E, para nós, nós utilizamos essa percepção da assistência jurídica, enquanto a percepção da educação jurídica.